Meu nome é Galilean Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Seja bem-vindo a mais um episódio do Branding em Tudo podcast. Esse podcast que fala de brand, mas hoje vai falar de trade. Hoje vai falar de ativação, vai falar de eventos, patrocínios, porque sim, construir marca também envolve todos esses lugares que algumas vezes a gente esquece. Está todo mundo sempre falando de planejamento de brand, estratégia de conteúdo no digital, mas os eventos, mais as ativações, os patrocínios, os passion points, eles têm um papel primordial nessa construção de presença, de imagem, de atributo, de tantas outras coisas que as marcas precisam para realmente construir o seu posicionamento. Hoje a gente está com uma convidada, sim, voltei a fazer episódios com convidados. Estava lá em uma toada de fazer episódios sozinho, mas é sempre bom ter convidados aqui. Hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa, que eu vou fazer uma introdução sobre ela. Mas antes, vou segurar a audiência, mas antes, se você chegou aqui pela indicação de algum amigo que ouviu esse episódio, mandou o link para você, seja bem-vindo. Meu nome é Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência construindo marcas muito queridas pelo Brasil. 99, Mipop, Oracle, Ambev, LiveUp, Banco Core e tantas outras marcas, ajudando a construir essas marcas, inclusive. E o podcast está aqui para isso, para compartilhar um pouco dessas experiências, não só minhas, mas também com os convidados que estão junto comigo. Então não esquece de você já seguir o podcast, dar o follow aqui logo no começo, na plataforma que você mais gostar. E no final do episódio eu vou te lembrar para compartilhar com mais pessoas, para mais pessoas ouvirem e aprenderem, beleza? Mas vamos voltar, estamos aqui com Juliana Tosi. Vou falar aqui uma bio, essa bio dela, vamos ver se está tudo certo, porque todo mundo pesquisou aqui a história dela. Ela é a mãe do Romeu, de dois anos, é gerente de Regional Marketing, de experiências, patrocínios da Ambev no Sul, formada em publicidade, tem 13 anos de experiência no mercado, assim como o Joe. Por incrível que pareça, estávamos juntos nos mesmos momentos em Aracaju, quase, a gente só não trabalhou juntos, acho que a gente trabalhou na época do governo, talvez, governo, que eu era agência e ela era governo. Pode falar, pode falar, as pessoas ainda não ouviram sua voz, mas pode falar. Sim, sim, e aí gente, tudo bem? Prazer estar aqui, Galileu, primeiramente, assim. A gente trabalhou junto, junto mais ou menos, né? Galileu era da área de criação, se eu não me engano, né, Galinas? Sim. De uma agência que me atendia enquanto eu era marketing do governo do estado de Sergipe, ali em 2000 e... 2007? 8, talvez. Faz tempo, então, ficando ali. É, faz tempo. A gente só fala o ano, assim, a gente não revela muito, né? Na época a gente tinha 19, né? Estava tudo bem, então tudo certo. É, 16. Bom, a ideia de hoje, galera, é a gente conversar um pouquinho com a Gil é pra falar de uma coisa que eu sempre discuto, né, junto com os clientes. Quando a gente vai falar de planejamento de brand, estratégia, posicionamento de marca, a gente tem sempre aquela discussão de, ah, vamos entender os valores da marca, as crenças, a forma como é a expressão visual, a expressão verbal, toda a parte de essência de marca. A gente define tudo isso. Dentro de uma essência de marca, tem ali seus passion points, que são esses lugares onde a marca pode se fixar e começar a construir uma imagem junto com o público. Pode ser no território da música, pode ser no território do esporte, pode ser no território de diversidade e inclusão, enfim. Você pode ter vários territórios ali. E a gente tem uma marca que possui várias dimensões. A questão é que quando a gente sai do papel e a gente começa a fazer o desdobramento, saímos da área de branding e fomos para outras áreas, áreas que de fato estão ali na ponta, conversando diretamente com o consultor final. Então a gente tem a área de trade, tem a área de vendas, tem o relacionamento com loja, a gente tem o ponto de venda. Como que é esse desdobramento de marca? Então esse é um dos grandes desafios de conseguir construir uma marca com consistência. Primeiro você tem uma base muito sólida de um planejamento muito claro para todo mundo que vai trabalhar com a marca, mas principalmente quem está na ponta também tem uma base muito sólida de branding e construção de marca para que esse desdobramento seja seguido da maneira que construa para o mesmo lugar, que a marca seja nacional, seja global, ela consiga construir exatamente a mesma coisa no mundo inteiro. E aí a gente já começa a primeira pergunta que eu estou super curioso para saber, que a gente estava falando de Ambev. Estamos conversando aqui, eu não falei exatamente onde ela trabalhava, quais marcas ela trabalhava, mas estamos falando de Ambev. Ambev tem marcas nacionais, mas também tem marcas globais. E aí Gil, eu já queria abrir esse episódio hoje perguntando para você como que é você gerenciar marcas que algumas vezes são criadas aqui, que a gente tem agências aqui, que criaram todo o posicionamento, a estratégia, mas algumas vezes você tem marcas também que vieram com tudo pronto. A gente já recebeu algo que foi pronto, Budweiser, Estados Unidos, chegou aqui tudo prontinho, redondo. Como que é o seu dia a dia de trabalho? Conta para a gente. Bom, assim, acho que a primeira coisa é que não vem nada pronto, né? A gente tem, óbvio, né? Somos uma companhia global, então existe uma administração em marketing global e que olha todas as marcas, mas esses desdobramentos, eles vão acontecendo de acordo com as realidades. Então, o time de Budweiser, como você citou, por exemplo, tem um desdobramento de Budweiser para o Brasil, que é diferente do que é para os Estados Unidos, que é diferente do que é para outros lugares do mundo, porque o nível de maturidade de mercado é diferente. Então, já existe esse recorte. E quando a gente chega no Brasil, é um negócio que ainda é muito difícil, né? Somos um país continental, de culturas diferentes, climas diferentes, lifestyles diferentes, pessoas diferentes e maturidade de mercado diferente. Então, ser a mesma Budweiser em todos os lugares, para que eu consiga isso, eu preciso ativá-la de forma diferente, em intensidades diferentes, com projetos diferentes. porque o que conecta, a gente tem falado muito, né? Sobre conectar o coração do consumidor, né? A gente precisa criar essa intimidade com o consumidor. E criar essa intimidade não significa, para estar próximo não precisa ser pequeno, né? Você precisa manter o teu posicionamento global de marca, mas conseguir tocar o coração dele de maneira íntima, de maneira próxima. Então, por isso que os trabalhos das regionais no Brasil são tão relevantes. Então, eu sou gerente regional do Sul. Hoje, eu olho para os três estados. Então, eu tenho os guidelines das marcas globais e nacionais, e eu entendo dentro do meu escopo, que é marketing de experiência e patrocínios, né? Basicamente, eu decido quais são os assets que a gente tem que comprar, para que a gente consiga chegar nos territórios corretos de cada uma das marcas. Então, se Brahma, por exemplo, fala com futebol e sertanejo, quais são os clubes de futebol que precisam estar do lado de Brahma? É a primeira coisa, comprar o asset, né? Então, eu estou com os principais clubes. Beleza, comprei o asset, aí eu vou para o marketing de experiência. Como que eu ativo o consumidor? Como é que eu conto para o consumidor, e eu faço o consumidor entender que é Brahma que proporciona os grandes momentos com o clube dele do coração, né? E aí, isso vai, desde a experiência nas arenas de estádio, a comunicação do social, enfim, tudo que a gente vai desdobrar. A mesma coisa para outros assets. Então, do ponto de vista de Budweiser, por exemplo, que é um asset maior, a gente tem um asset como o Lollapalooza, que é um asset que eu consigo conversar com o Brasil inteiro, da mesma forma, né? Que quem é conectado à música e ao estilo consegue entender aonde o Budweiser está, qual é o lugar dela, qual é o papel dela do portfólio e etc. Então, é um desafio grande, assim, mas acho que o papel da regionalização é muito importante, né? É difícil que um gerente nacional, né? Uma pessoa só, uma equipe só, consiga dizer, consiga entender o que é relevante para o consumidor no Amazonas e o que é relevante para o consumidor no Rio Grande do Sul, assim. É difícil ter essa proximidade, esse entendimento de mercado. Então, acho que regionalização desse marketing é a grande sacada que a gente vem tocando na companhia há alguns anos já. E isso é uma coisa que é curiosa, porque quando a gente vai falar de estrutura mesmo, de equipe, né? Não são todas as empresas que, de fato, têm uma gerência regional tão específica. Como você falou, você cuida de três estados, e beleza. E quem está cuidando de Nordeste é uma outra pessoa, mas elas estão cuidando das mesmas marcas que você, no final das contas. Então, existe uma relação aí, e eu vou perguntar coisa de curiosidades mesmo, porque acho que as pessoas gostam de saber. Existe uma troca entre regionais, né? Do tipo, estou fazendo São João aqui no Nordeste, pessoal do Sul, vocês estão fazendo alguma coisa aí? Tem assets que estão sendo trocados, negociações, como que funciona? Existe muita troca, muita troca. O time é muito conectado, muito alinhado, e a gente se visita muito, né? Então, quem me segue no Instagram vive falando que a minha vida é festa, que eu vivo viajando, né? Eu brinco, Maria Shekin vai, Maria Shekin vem. Mas, além dos eventos que eu, né, que eu mesma estou trabalhando, a gente viaja bastante para conhecer outras coisas também, né? Então, como, sei lá, eu tenho um portfólio principal de marcas, então, para mim é muito importante entender como a Nordeste está fazendo com alguma ativação daquela marca, com algum passion point, com algum asset que é muito específico, né? Então, eu preciso muito aprender o que ele está fazendo ali, de que forma que o consumidor se comporta. Às vezes, no evento, além de curtir o camarote, a gente pega um gatilho do consumidor. Caramba, se eu, sabe? E, às vezes, é muito pequeno, assim. Em vez de eu entregar, sei lá, eu tenho uma necessidade de trial de um produto novo. Em vez de eu entregar na entrada, né? Todo mundo que chega, ganha uma latinha de tal coisa. Putz, se eu botar no camarote uma brincadeira que o cara tem que fazer para poder ganhar, as pessoas geram mais curiosidade, tem uma percepção de priminucidade maior e tal. Às vezes, é uma bobagem que eu falo, cara, isso vai funcionar no sul também. Então, esse intercâmbio de experiências é muito legal. Além disso, o time é super, super, super alinhado também, super amigo. Todo mundo tem muito a mesma vibe. Funciona bastante. E isso é uma das coisas mais importantes, assim. A gente tem justamente os times que se falam e conversam sobre essas estratégias. E eu acho que essa observação também é muito válida. No final do dia, a gente está falando de pessoas que, sim, têm alguns comportamentos culturais nas suas regiões que elas moram, mas a gente está falando de pessoas. Pessoas têm alguns gatilhos que são muito parecidos entre elas, né? Então, a maneira como ela se diverte, alguma ativação que pode funcionar, algum hábito de consumo que a gente está vendo, que às vezes pode ser muito regional, mas às vezes pode ser nacional também. A gente fala muito da jornada do consumidor dentro do evento, né? Então, como é que ele se prepara para ir? Como é que é o se arrumar? É com um amigo? É sozinho? Como é que ele vai até lá? Como é que ele chega? Ele entra por onde? Sabe? Então, a gente pega toda essa jornada e constrói toda essa jornada para a gente entender aonde que a gente entra sem incomodar? Aonde que a gente consegue ajudar? Quais são as dores? O que a gente consegue resolver, assim? Então, acho que é bem importante mesmo. A 99 era uma das poucas empresas que eu trabalhei que também tinha esse marketing um pouco mais regional. Na realidade, a gente tinha no nível até nem região. A gente tinha o nível estado mesmo. Então, a gente tinha marketing no Rio, marketing em São Paulo, marketing na Bahia. A gente tinha realmente uma pessoa cuidando de cada estado ali que estava atuando. E a gente tinha quase uma academia de marketing ali dentro, que era todo mundo trocando ideia. A gente se encontrava uma vez por mês presencialmente. Na época que não tinha nenhuma restrição, a gente se encontrava presencialmente para falar de boas práticas, para falar exatamente desses comportamentos. Porque, no final, o consumidor estava consumindo o mesmo produto. Ainda mais no caso de 99, que era um serviço só. Então, as características regionais em si eram muito mais em relação a marketing. Então, eventos, patrocínios, clubes, influenciadores, que, de fato, tinham uma regionalização. Mas o aplicativo, a experiência era uma só. Não tinha muito mistério. 99 era igual em todo lugar. Os motoristas iguais em todo lugar. Eles desempenhavam a mesma coisa. Mas a gente tinha um cuidado muito grande de ter uma única mensagem. Esse, eu acho que era o maior desafio quando a gente estava criando. Era ter uma única mensagem nas campanhas. Então, uma das coisas que eu entrei, eu lembro, foi quando eu entrei, tinha Dia dos Pais, por exemplo. E aí, Dia dos Pais, a gente tinha quatro campanhas de Dia dos Pais. Seis campanhas de Dia dos Pais. Oito campanhas. Cada uma em uma região. E era cada uma falando de um jeito, com o que vija o diferente, com a mensagem diferente. E aí, meu papel lá, como eu era meio que nacional, era menos sobre ficar regulando o que cada um ia fazer e mais deixando muito... Olha, gente, a mensagem do Dia dos Pais é essa daqui. Por favor, trabalhem nas suas regionais desse jeito. Aí, se você vai escolher tal evento, tal influenciador, tal patrocinador, é uma questão sua. Mas a mensagem é que os pais são super importantes. Bom, e aí, desse jeito, como que você ativa, deixo pra você, porque você é a gerente desse lugar. Então, já fazendo essa ponta que você falou de uma coisa de maturidade de mercado, como que é quando a gente vai comparar esses desempenhos de marca hoje? Você falou, né? É muito diferente você fazer São Paulo, Lola Palusa, e você fazer Porto Velho. A mesma marca, que tem os mesmos desafios, que tem as mesmas mensagens que estão sendo construídas. Vou fazer uma pergunta bem aberta mesmo, mas o que são essas diferenças no dia a dia prático? É uma questão de verba? É uma questão de dificuldade em achar os assets? É uma questão de maturidade mesmo? Tipo, você vai vir com uma ativação extremamente tecnológica em um lugar que não tem muita aderência? Como que é isso aí? Então, na verdade, o ecossistema, quando a gente olha pensando nesse recorte de entretenimento, ele é gigante, né? Ele vai desde fornecedores, consumidores, marcas, tipos de evento, maturidade. E aí eu falo de maturidade de mercado é produtor de evento de São Paulo, dado o investimento, o tamanho da cena, a qualificação profissional e uma série de fatores que existem para todos os outros nichos de mercado, com certeza, ele tem um nível de maturidade de percepção do que é valor para o consumidor dele diferente do que é um mercado menos maduro. Então, porque o cara está pensando, ali o cara está pensando muito mais em experiência, então ele quer uma marca que seja também relevante e que eu detesto falar sobre isso de agregar valor, mas é isso, que agregue valor ao evento dele, né? A marca dele também, então, cara, se eu tenho uma marca como Lollapalooza, que é o que é no entretenimento de música, né? Relacionado à música. E eu trago o Budweiser, né? Que é uma das marcas mais consumidas do mundo, né? Uma marca americana, que está total conectada a esse universo, para ele é muito mais relevante do que ter uma outra marca, do que ter até a nossa própria marca. Mostrói para ele também, né? Mostrói para ele também. Então, ele já tem essa percepção, para ele não é quem paga mais, não é um leilão de marca, né? Não é um leilão de patrocínio, é muito mais quem constrói melhor essa experiência para o consumidor, para ele. Então, ele quer marcas que tenham também o poder de conectar esse consumidor em outras pontas de trade, então, nos mercados, nos bares, né? Que tenha um bom investimento de mídia, que ajude ele a construir uma puta marca, porque é também uma supermarca, né? Então, ele já tem essa, ele quer um patrocinador que construa com ele a marca dele. E a gente vai para uma outra ponta do mercado, né? Vou trazer o outro, o contraponto, que é um mercado bem menos maduro, onde o produtor de evento, ele briga sozinho, e ele precisa de alguém que banque a estrutura dele. Então, o teu patrocínio banca o meu palco, o pagamento do artista, e, sabe, e a caixa térmica que eu vou colocar lá. Então, eu não posso esperar que ele me entregue uma puta experiência de marca. Eu não posso esperar dele. Ele não tem essa, sabe, essa condição, assim. Então, são coisas muito diferentes, né? Lidar com essa expectativa, e a gente tem regionais, eu sou da Regional Sul hoje, que a maturidade de mercado é bem parecida, apesar do lifestyle ser completamente diferente. Mas a maturidade de mercado de entretenimento é muito parecida, já, né? Quando eu pego as capitais, principalmente, Curitiba, Floripa e Porto Alegre. Mas eu já fui de uma regional, que é a Centro-Oeste, que a gente atendia Brasília, Goiânia, mas atendia Cuiabá, Porto Velho, Manaus. Então, assim, é muito diferente, é uma extensão territorial muito grande, e níveis muito diferentes de maturidade. Então, a gente que está aqui tem um papel de nivelar, né? Primeira coisa, nivelar esse mercado com a necessidade e entender também que a exigência do consumidor, apesar desse cara, né? O cara que mora em Porto Velho, ele sai de Porto Velho para acessar outro tipo de entretenimento para ir no Lollapalooza, por exemplo, mas enquanto está na cidade dele, ele também entende, a expectativa dele também é outra. Então, cara, eu não vou conseguir fazer um Lollapalooza, eu estou falando muito de Porto Velho, está aparecendo, né? Sim, amo. Coitado do pessoal de Porto Velho, não é uma crítica. É, gente, o pessoal de Porto Velho, eu adoro vocês, estive muito na cidade de vocês, trabalhei bastante lá, faz bastante calor, mas trabalhei muito. Mas, assim, eu não consigo construir, de repente, um Lollapalooza por N motivos e Porto Velho, mas tem um monte de coisas menores ou, né, que eu consigo conectar a mesma energia, a mesma, né, a mesma, a mesma mensagem de marca, só que eu tenho que nivelar essa expectativa, tanto para fora do mercado, de quanto que eu vou investir, de que forma que eu vou investir, quanto para dentro, quanto devolver para o time dentro da companhia, o quanto que aquele produtor, que aquele asset, que aquele clube de futebol vai me entregar de experiência e de ativação de marca. Ó, galera, beleza. Para cá, é importante, aqui para BH, é importante ter esse clube, mas ele não vai me entregar isso, ele vai me entregar outra coisa. Então, a gente tem muito esse papel de nivelar essa expectativa, de nivelar o mercado. E eu acho que, principalmente, de desenvolver também, né? Então, se a gente, a gente sendo um grande player do mercado, hoje o maior no Brasil, né, tem um papel de desenvolvimento também, né? Entender quem são os potenciais e que a gente vai investir para desenvolver. Esse é um pensamento que a gente sabe que acontece e que a gente tem um super cuidado também. Muito bom, muito bom. Eu acho que essa adequação de expectativa, Gil, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras no corporativo, né? E agora falando do dia a dia de trabalho mesmo. A gente tem, às vezes, regiões que realmente não têm a estrutura de produção que a gente gostaria de ter para ter a marca daquele jeito que ela precisa estar, né? E esse eu acho que para quem trabalha com marca, principalmente, acho que é um dos grandes mitos que a gente vê, né? Ah, a gente está trabalhando com uma marca global. Sempre vai ser aquele escândalo nas ativações, sempre vai ser maravilhoso e nem sempre vai conseguir ser. Não porque a gente não quer, mas é porque a gente não tem estrutura para que as coisas sejam exatamente como o guideline de marca pede, né? Seja no acabamento, seja no material, seja na estrutura, seja no tamanho. Justamente pelo mercado que a gente está e o evento ali, o patrocínio que seja. Você estava falando de futebol, por exemplo, eu fiquei pensando, eu fiz, cara, se você patrocinar um time de futebol bem regional ali, não vai garantir que a pessoa tenha uma entrega boa de Reels Stories com mega alcance do time, com o clube da cidade. Não vai. E que a pessoa vai te mandar um relatório de como a sua marca é desempenho. Não vai ter isso no final das contas. Mas isso vai ser importante para a construção de estratégia, ainda que seja em um nível menor, com mais ou menos maturidade, né? Não, total, assim, e eu acho que isso, como é que eu posso falar? Essa cultura precisa vir de cima para baixo. Acho que é o primeiro ponto, assim, né? A gente não se enganar, jogar limpo. Então, a gente tem um vice-presidente hoje, que é o Dani Vax, que ele defende muito que os nossos times precisam ter autonomia. Desde o time direto dele até os times que estão nas regionais, que estão lidando diretamente com o consumidor. Porque é assim que a gente vai criar conexão. E ele fala muito sobre autoalinhamento. Então, todo mundo tem que estar muito alinhado com qual o objetivo, quais são as prioridades e o que a gente quer. E autoautonomia. E aí, a gente que está aqui na ponta, que vai pegar esse negócio e trazer para a realidade. Porque, no fim, é isso, né? Quem está aqui na ponta é que leva o negócio para a vida real, né? Que sai do PPT, que sai do planejamento estratégico, que torna isso real. Então, assim, a expectativa é, depende do objetivo. Eu tenho marcas que o meu objetivo é trial. Cara, mais gente precisa provar essa marca. Quando eu olho lá o nível, né? De funil mesmo, de compra, pensando, não no digital, no offline mesmo. Quantas pessoas provaram essa marca que estão no nível de experimentação? Já viram, conhecem a marca, provaram a marca? Então, cara, tem marca que eu estou no objetivo ainda de a pessoa conhecer a marca. Então, eu quero estar para essa marca, eu quero estar em mais eventos, por exemplo. Eu quero estar em mais lugares. Eu não quero grandes ativações. Porque até eu explicar para ela o que é minha marca, ela nem tomou ainda. Ela nem sabe qual é o líquido, sabe? Ela nunca nem viu na prateleira. Então, eu quero que esteja na mão das pessoas. Eu tenho que ter, sei lá, se for uma marca mais premium, eu tenho que ter uma embalagem, um SKU que a gente chama muito relevante, muito legal, que a pessoa tem no mínimo curiosidade de provar. E o meu papel é colocar na mão de mais gente. Então, eu quero mais eventos. Eu quero escala. E eu não vou ativar nada. Eu vou mandar, de repente, negociar. Cara, não vou te patrocinar, não vou ser teu patrocinador master, mas eu vou ser um apoiador. Eu vou te mandar o produto que você precisa para fazer o evento. Mais gente provando. Eu tenho marcas no nível de maturidade, exemplo Budweiser, exemplo Brahma, em que, cara, não adianta. Ele já conhece Brahma, ele já tomou Brahma. Ele já conhece Bud, ele já tomou Bud. Eu preciso que ele viva uma experiência e entenda qual o propósito da marca, qual o objetivo da marca, qual o território, com quem que ela conversa. Por que que essa é uma marca icônica? Por que que, né? E eu acho que hoje essas duas marcas são um bom exemplo de que eu não preciso fechar um evento com Brahma. Eu não preciso barrar a concorrência. Eu só vou fechar eventos ou comprar assets, clubes de futebol, celebridades, os próprios embaixadores de marca, né? São um asset. eu só vou comprar um embaixador de marca, uma celebridade, se ele efetivamente for entregar pra mim muito além do que o conhecimento de marca. Ele precisa me entregar a conexão, né? Intimidade. Eu preciso estar, aquela asset precisa estar num território que é muito importante pra mim. E aí sim, eu preciso construir uma experiência. Não dá só pra eu colocar produto que eu vou estar jogando dinheiro fora. E aí uma coisa que me leva a pensar quando você fala sobre os estágios, né? Isso eu falo muito nos episódios, né? Sobre entender o estágio que a marca está pra poder adequar e nivelar e fazer todos esses alinhamentos. Hoje você tem uma ferramenta que você consegue olhar dentro dessas regiões e falar, olha, essa aqui eu tenho muita awareness, essa aqui eu tenho baixo, essa aqui eu tenho mais consideração, essa aqui eu tenho problemas de consideração. Você consegue ter esse nível de precisão hoje nos investimentos nas regiões que você trabalha? A gente olha a share, né? Obviamente é de compra e mercado e a gente olha uma métrica de power que eu não sei se você trabalhava também com as marcas que você trabalhou. A gente olha power de marca que é um instituto chamado Cantar que nos ajuda. Então é uma métrica que olha pra saliência e aí a depender do nicho de mercado saliência é mais ou menos relevante de marca que saliência é awareness, né? O quanto a pessoa já viu ou provou. E aí a gente olha pra significado diferenciação e ele tem um compilado sobre isso. Então é o quanto as pessoas conhecem o quanto significado aquela marca tem. Então é um indicador de... A gente chama que é o... A gente fala que é o share mental, né? É o quanto a pessoa está predisposta a comprar a tua marca. Se você olha esse share... Esse share... Eu sempre falo que o power sempre tem que ser maior do que o share. Porque se a quantidade de pessoas que pretendem comprar a minha marca não é maior do que a quantidade de pessoas que efetivamente compram a minha marca, essa marca está estagnando. Essa marca não tem mais chão, né? Então o share mental ele precisa ser muito... Sempre muito maior, né? Na minha opinião. Então a gente tem uma métrica de power que olha e a gente consegue regionalizar. Sim. Então pra região sul é um número, pra região norte é um número. Então a gente olha as marcas mais premium, né? Que a gente chama de high-end que são as globais. Elas performam de maneira muito diferente e as marcas mainstream elas tendem a ser marcas um pouco mais flat no Brasil, assim. A performance de power. Boa, essa é uma métrica que eu não trabalhava com power. Só pra explicar quem tá ouvindo. Cada instituto tem uma forma de mensuração. O tracking de marca ele é bem parecido com todos os institutos, mas cada um tem às vezes uma metodologia muito específica. Então alguns chamam de brand health, que é saúde de marca, outros chamam de power. Outros chamam de love brands ou love marks. Enfim, depende do instituto que você tá trabalhando, eles têm essas diferenças. O outro, eu já trabalhei com um que falava sobre brand connection também, brand hero, brand strength. Cada um tinha um nome específico, mas no final do dia a gente tava olhando sempre pra awareness, consideração, lealdade, sempre meio que no mesmo funil ali. É, exatamente. O mesmo funil são nomes diferentes. E aí o que a gente olha pra traduzir isso pra ação é o quanto, beleza, o número de pessoas que tem esse share mental de power versus o meu share. Por que que essas pessoas não estão comprando, né? E aí vem os detratores de mercado ou facilitadores de mercado. Então a gente vê isso em pesquisa também. Então, por que que essa pessoa não tá comprando? Por que ela não tá achando? Por que tá caro? Por que não tinha material? Por que não se conecta com ela? Por que não tava no show? Por que não é patrocinadora do clube de futebol? Tipo, a gente consegue ir, né, olhando o que que decompõe essa diferença, né, entre quem quer e quem efetivamente compra. E aí existe um plano de ação de ir tratando isso e a gente ir conquistando um pouco mais de share de compra dentro desse delta. E aí, nesse delta que você tá explicando, os eventos e esse marketing de experiência tem um papel fundamental, né? Porque estamos falando o tempo inteiro de gerar conexão. Se a gente tá falando de alguém que, por exemplo, abandonou ao longo do caminho ou trocou de marca, o marketing de experiência tem esse papel, né, Gil? De trazer justamente, talvez reconectar pra sua marca ou expor a marca de um jeito em que ela dê uma outra chance. Como que é esse dia a dia, assim, olhando pra... A gente tá falando de um mercado extremamente concorrido, né? Que ele... Não vou falar que ele beira um commodity, mas vamos falar de um grupo de muitas marcas disputando pelo mesmo espaço em que o produto, ele tem, sim, suas alterações de sabor e etc. Mas ele quase chega a ser um lugar ali de muita preferência pessoal. Muito assim, eu gosto desse sabor, não gosto daquele. Mas a gente já viu N pesquisas também e a última campanha agora da Skol pra mim é uma das melhores, da Kloss, né? Que é tipo, quando a pessoa fala da marca, a pessoa fica, ai, não, Skol, você envelopa tudo, troca, que a pessoa fala nossa, que delícia esse sabor. Então a gente sabe de uma influência muito grande das marcas na percepção mental. Como que você vê nesse processo o papel do marketing de experiência nessa reconexão com o consumidor ou nessa construção de power ou nessa construção ali de intimidade? O que você acha que é o mais efetivo no dia a dia, assim, de trabalho? Você fala, cara, quando é um puta evento, é quando a gente tem um evento mais combinado com um monte de outras estratégias pra cercar aquela região, como que é esse combinadão pra reconectar o consumidor com a marca? Não, eu não tenho dúvida que cada vez mais é o tal do marketing mix. Assim, não adianta também você ter um super asset, né, paguei fortunas e isso aconteceu muito na companhia, como deve ter acontecido em N e outras marcas grandes. A gente tem um asset gigante e a gente não conseguir explorar esse asset da maneira correta pra que o consumidor entenda que aquele asset é meu, né, que sou eu que faço com que eu ajudo o teu clube de futebol, por exemplo, a estar de pé e eu ajudo na tua experiência e quando você chega no estádio pra ver o seu clube do coração, torcedores de futebol são extremamente apaixonados, né, acho que eles são, sei lá, no Brasil principalmente, né, a paixão do brasileiro o número um é futebol e a segunda é cerveja. Então, é uma conexão muito... Tá no lugar certo. O maior lover com certeza é o cara que é torcedor, né, a pessoa que é torcedora de futebol. Então, só que se eu não conto pra ela da maneira correta, que sou eu que tô fazendo aquilo, não adianta nada eu ter comprado o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, o Inter e o Atlético. Não adianta nada. Então, se eu não tiver um mix de mídias, de ativação, né, de oportunidades pra ativar, pra contar pro consumidor essa história, não adianta nada. Então, hoje, a gente vem de um histórico na companhia em que a gente comprava tudo, né, a gente tinha muitos assets, porque, né, as marcas são muito grandes, o investimento é muito grande, né, marcas globais querendo entrar no Brasil. E esse movimento aconteceu nos últimos seis, sete anos. Pensa que na Copa de 2014, a gente tava trazendo Budweiser pro Brasil e a gente era a única marca premium que a Bavit tinha no Brasil, basicamente. Eu tinha, quando eu queria, eu tinha a Skolbrama em Antártica, quando eu queria tomar uma cerveja mais premium, era basicamente original no bar, que até hoje é o grande trunfo, né, mas eu não tinha esse portfólio gigantesco, né, essa complexidade de portfólio. Hoje, o portfólio de marcas de cerveja no Brasil é um dos mais complexos, porque as pessoas são muito diferentes, elas aprenderam sobre cerveja, eu falo, brinco com todo mundo, né, antes a gente mudou o ditado, né, porque antes era de médico, de médico louco, todo mundo tem um pouco, né, agora de médico, cervejeiro e louco, todo mundo tem um pouco, todo mundo entende de cerveja, ou a história do puro malte, né, que foi a nossa concorrente que trouxe para o Brasil principalmente essa pegada de que o puro malte está linkado diretamente à qualidade, que não é necessariamente uma verdade, né, existem cervejas puro malte que não têm qualidade, existem cervejas, enfim, mas o discurso funcionou muito, e o brasileiro absorveu, entendeu, e para o brasileiro a cerveja puro malte tem qualidade, cerveja que não é puro malte tem milho e não serve, então, então, a gente foi trazendo outros rótulos e outras coisas, e outra coisa, a gente não falava sobre cerveja, né, sobre produção, sobre líquidos, sobre atributo funcional, a gente não falava muito sobre isso, porque no Brasil, ainda hoje, a cerveja mais consumida é a cerveja mais light, é a cerveja com milho ou arroz e outros ingredientes, porque ela é mais leve, o brasileiro toma muita cerveja, né, a ocasião de consumo é tomar muito, então, quanto maior o drinkability, mais o cara toma, mais a pessoa toma, mais o consumidor toma, então, em volume, essas marcas ainda são, né, ainda sustentam o nosso negócio, então, a gente foi criando, foi trazendo outros rótulos para poder compor esse portfólio, então, assim, a gente veio de um mercado onde a gente comprava todos os assets, né, e a gente investia muito dinheiro, né, empregava muito dinheiro, só que esse dinheiro, ele é um orçamento bloqueado, beleza, comprei, aí eu entro o ano e eu falo, nossa, eu tenho todos esses assets, eu tenho quanto para ativar? Nada. Então, não funciona mais, hoje, com a complexidade do portfólio que a gente tem, né, por conta desse movimento de tantas marcas e tantas coisas, a gente setou quais são as prioridades do ano e a gente deu momentos do ano para essas marcas, então, naquele, por exemplo, o momento de carnaval, é um momento de brama, é um momento de todo o nosso investimento de mídia, influenciador, enfim, celebridades, a gente lançou música, a gente lançou novo líquido, a gente botou 60% do investimento de mídia e de marketing naquele momento, porque aquele é um momento de brama, aí eu vim para o momento de Budweiser com Lollapalooza, só que eu peguei toda a grana de investimento da marca, não toda, mas boa parte da grana e eu investi em todos os pontos de contato com o consumidor, então, quando o consumidor, mesmo o consumidor que não foi ao Lollapalooza, porque se eu olho para quem foi no Lollapalooza, é um universo pequeno, é um universo limitado. Se você fizer o retorno de investimento ali, é nada, mas quando eu pego esse asset e eu coloco um compra e ganho no mercado e eu coloco alguma ativação no Usa Delivery e eu crio outras maneiras de falar, eu amplifico isso, aí sim, é um universo que se expande e que talvez não tenha limitação, então, o que a gente fez é blocar momentos do ano para cada uma das marcas para que a gente se ganibalize menos também, então, eu não acredito que seja uma coisa e eu não acredito que exista um asset que vá resolver o seu problema, tipo, nossa, minha marca está perdendo share, minha marca está perdendo power, tá bom, vou comprar o Flamengo, pronto, resolvi o Brahma, claro que não, não funciona, não existe um asset que resolva um problema de marca, então, o marketing de experiência, ele serve muito mais para cravar na cabeça do consumidor qual é o território que aquela marca, a qual aquela marca pertence, né, a pessoa até inconscientemente perceba que, nossa, né, eu acredito que hoje não tenha ninguém no Brasil, após tantos anos e consistência de marca de Brahma com sertanejo, que escute um sertanejo, que avala uma festa de sertanejo, que vá a um rodeio que não lembre que aquilo é um território de Brahma, assim, acho que não, não existe, mas lógico, além de não ser só um asset, a gente está falando dos principais rodeios e sertanejos do Brasil, a gente está falando de consistência, são muitos anos, são pelo menos 10 anos fazendo isso, né, isso é um fato. Uma pausa rapidinho antes da gente seguir para o próximo tópico, eu quero convidar você a fazer parte da turma 6 do meu curso Branding de Perto para você aprender ainda mais sobre consistência de marca, assim como a Gil acabou de trazer. A lista de espera está no galileonogueira.com barra B, D, P, B de bola, D de dado e P de perto e você tem um mês para se programar porque a turma começa dia 13 de junho. Coloque o seu nome na lista de espera para receber a abertura de matrícula primeiro que todo mundo e garantir sua vaga. São vagas limitadas a apenas 50 alunos por turma, beleza? Bora seguir o podcast. E aí você trouxe uma coisa que eu já quero fazer um parêntese rápido para ser um momento aprendizado aqui do podcast além de todas as coisas que você está trazendo, óbvio, é a questão da divisão de verbas para patrocínio ou ativação que seja e verbas para ativar este patrocínio que é uma coisa clássica que acontece em quase todas as empresas que eu trabalhei. A gente recebe uma verba anual e aí às vezes a direção, enfim, nossos chefes de 15 alunos falam, não, vamos fazer, vamos trazer a Gisele Bündchen. A gente fala, nossa, maravilhoso, quanto é a Gisele Bündchen? 5 milhões. Qual é a sua verba total de marketing do ano? 6 milhões. O que você faz, então, depois que você tem Gisele Bündchen dentro de casa? Você não tem mais dinheiro para ativar. Então, já há um momento aqui de aprendizado que é uma coisa que me perguntam muito na DM, no Instagram, é qual seria a proporção ideal de trabalho entre o dinheiro que você tem. A gente sempre divide o dinheiro em verbas de mídia e verbas de produção ou verbas de mídia e verbas de ativação. No final das contas, você tem ali o asset, então, como a Gil trouxe, né? Vou trazer a Gisele Bündchen no Brasil. Se eu trouxe a Gisele Bündchen para o Brasil e ela vai me custar 2 milhões, eu tenho que ter pelo menos 3 milhões para ativá-la. Pelo menos. Então, assim, a gente faz uma conta, geralmente, em campanha publicitária. A gente tem uma proporção de 70% do investimento ser para mídia e 30% para ser em produção. E aí, eu queria ouvir da Gil se existe alguma proporção do ponto de vista de patrocínio barra ativação de percentual. Como são realidades muito diferentes, a gente não tem um negócio flat. É isso, né? Mas eu acho que pela minha experiência, pelo que eu vejo há tanto tempo na companhia, você compra um asset e você precisa ter esse valor vezes 2 para amplificar ele da maneira, minimamente da maneira que ele tem potencial para ser. Porque se você não tiver o vezes 2 para amplificação, seja para mídia, seja para ativação interna, seja para experiential, seja lá para o que for, é aquela história, né? Você comprou uma Ferrari, mas você não tem gasolina para andar nela. Não adianta nada. A Ferrari vai ficar na garagem e você vai ter que sair de ônibus. É isso? É isso. E as pessoas que passarem na porta da sua casa vão ver porque eles passaram andando ali e viram que está na garagem. E só, né? Basicamente é isso. É, e você não está atingindo nem metade do potencial que aquele asset precisa. É, exato. Ou seja, você está jogando dinheiro fora. É, jogando dinheiro fora. Então, assim, pessoas que trabalham hoje na construção de marca sempre briguem para ter essa proporção dentro das empresas. É muito comum, tá? Isso acontecer de você acabar gastando todo o dinheiro em um asset e um patrocínio. É muito comum mesmo. E depois você não ter dinheiro para ativar. Principalmente pequenos e médios negócios. Às vezes se empolgam muito na coisa de tipo Ah, mas tem uma puta oportunidade. Vou fazer uma coisa legal. O influenciador tal me cobrou baratinho para fazer post, né? E aí você gasta a sua verba inteira no final das contas trazendo aquele influenciador. Ele vai trazer o retorno? Vai. Mas como a Gil trouxe é muito mais sobre o potencial que ele poderia ser. O quanto ele poderia ter entregue três, quatro, cinco vezes mais se você tivesse um dinheiro para impulsionamento de post, um dinheiro para fazer mais influenciadores. Talvez não ser só um influenciador grande que cobrou muito caro para fazer um stories. Eu tenho um cliente que agora estou atendendo que isso é muito comum principalmente em produto. Ah, vou desenvolver um produto novo. Vou desenvolver uma formulação nova. Gasta-se uma fortuna para desenvolver a formulação e aí coloca cinco reais para ativar e comunicar para os consumidores que agora tem uma fórmula nova. Então sempre essa proporção de pelo menos um para três, um para três, um para dois, é o ideal. Então você gastou um real para trazer a pessoa que você tenha pelo menos mais três reais para ativar essa pessoa quando ela estiver dentro de casa. E as escolhas precisam ser sábias também. Tem uma coisa muito importante também que parece básico mas nessa de que as pessoas, né? Metade das pessoas que estão ouvindo aqui vão falar gente, mas não é possível, né? Que as marcas compram assets que não conseguem ativar. Sim, é possível e acontece muito. Mais do que deveria. E eu acho que outra coisa muito importante é o que você vai fazer com esse asset? Assim, por que você está comprando ele é uma coisa? Porque ele se conecta muito à minha marca porque faz super sentido. Exemplo, Juliette da Vida, né? Que são celebridades que aparecem do dia para a noite com uma câncer absurdo e tal. É, ela era uma maquiadora se conectar à VON? Claro, bate o olho você fala nossa, super conectar à VON faz super sentido vamos lá e vamos comprar. Mas o que eu vou fazer com ela? Eu acho que tem que pensar muito porque isso precisa estar contratado. Acontece muito e aí falando de dificuldades e erros acontece muito da gente contratar a emoção de qualquer jeito vamos lá tô brigando com a concorrência leilão quem dá mais? Aquela confusão maravilhosa que é o mercado competitivo e aí você, beleza você vai lá e compra não contratou da maneira correta você não consegue usar como você precisa porque às vezes o contrato te dá direito à imagem mas não te dá direito a, sei lá os shows daquele artista ou por exemplo uma casa noturna contrato de casa noturna de pontos de lugares espaços de eventos às vezes tá lá nas entrelinhas do contrato que eu tenho direito a quatro datas bloqueadas por ano ou seja ele pode fazer quatro eventos que não são com a sua marca no ano aí ele pega os eventos mais rentáveis e vende essas datas pelo dobro do teu contrato ou seja você fica com o osso e a tua concorrência fica com o filé você fica com a parte ruim do contrato então tem muita pegadinha que cara primeiro conecta com a sua marca com o que você precisa falar ok segunda coisa é o que eu vou fazer com esse asset pra que isso esteja contratado da maneira correta valorado quanto custa cada post quanto custa cada entrada quanto custa cada presença quanto custa cada show o que eu vou fazer são quantos qual o período de tempo o que ela pode falar o que ela não pode quais os treinamentos que eu tenho que dar pra aquela celebridade por exemplo pra ela falar da minha marca aqui dentro de cerveja tem um bilhão de treinamentos que todas as celebridades que viram embaixadores da marca precisam fazer então precisa ter um acordo e um compromisso de consumo responsável precisa aprender sobre a marca precisa aprender sobre compliance tem um bilhão de regrinhas então tudo isso se não tiver no contrato ele vai falar ah, tô nem aí não vou fazer o produtor vai falar que não vai fazer todo mundo vai falar que não vai fazer ou vai te pedir dinheiro a mais pra isso isso é um clássico também e é engraçado vocês estão ouvindo gente da Gil que trabalha na Ambev não só tô falando de startups que eu passei ou empresas menores mas assim isso é muito clássico de acontecer de existir principalmente um período do ano em específico não sei se a Ambev acontece muito isso mas algumas empresas que eu passei é vai chegando o final do ano vai sobrando dinheiro que não foi gasto ao longo do ano e aí começa aquele desespero porque gente pra quem não trabalhou em multinacional é uma regra clássica a gente vai aprendendo ao longo do caminho todo ano você tem um planejamento de verba pro ano seguinte se você chegou esse ano e pediu um milhão de reais por exemplo e aí nesse ano você só gastou 800 mil quem tá fazendo a gestão do orçamento da companhia inteira vai falar ué, marketing pediu um milhão no final só gastou 800 mil ou seja pediu a mais do que deveria e aí a tendência em algumas empresas é no ano seguinte de não te dar mais um milhão te dar só os 800 mil que você gastou mesmo por uma questão de redução de custo melhora de margem redistribuição da verba e tudo mais então o que é que acontece essa sobrinha dos 200 mil quando vai chegando lá setembro, outubro começa o desespero de vamos gastar esse dinheiro pra que não cortem ano que vem e aí começam as decisões equivocadas traz a Juliette então faz uns posts com ela e aí fica solta na estratégia só fez uma coisa pontual que durou 2, 3 meses e não consigo construir nada pra marca você precisou fazer porque ela era a pessoa daquele momento era a pessoa que tava vivendo o momento que tava tendo audiência mas não necessariamente ela se conecta com nenhum valor ou com nenhum território de nada você só fez por uma questão de auge ali daquele momento então isso acontece muito de você ter ou a correria louca pra poder contratar e não gastar esse dinheiro pra que no ano que vem você garanta que ele vai existir ou a gente também tem ao longo do ano algumas decisões que podem impactar no budget inteiro no orçamento inteiro que você não vai conseguir ativar eu acho que eu já contei aqui no podcast alguma vez mas tinha um desafio na 99 que era patrocinar libertadores e aí era um vice-presidente que a gente tinha lá chinês e tal e aí eu fiquei assim cara mas a gente tem era sei lá 2 milhões de dólares pra fazer libertadores e os assets eram muito pequenos assim a gente ia ter direito a usar o logo da libertadores ia ter placa de campo a gente ia ter cota de ingresso pra poder distribuir e era uma coisa que eu falava cara não faz sentido mas eram 2 milhões de dólares daria mais ou menos uns 10 milhões de reais na época um pouco menos 8 né e eu tinha sei lá 10 milhões e eu ficava assim cara eu vou gastar meu budget inteiro 80% do meu budget pra fazer um evento que dura 40 dias e que eu só vou poder ativar nada eu vou fazer sorteio de ingresso daí eu vou ficar usando a logo da libertadores na comunicação fazer uns posts meia dúzia ali com 5, 6 jogadores que vão participar e só então assim e não era se eu fosse fazer realmente se eu quisesse realmente entrar no território de futebol eu teria que ter feito não só libertadores mas comprar direito de transmissão na Globo eu preciso ter um ponto de embarque e desembarque exclusivo pra quem chega pra quem sai preciso fazer um convênio com as arenas que vão ter e aí quando você vai lá esse 8 virou 16 só que eu não tinha 16 então assim futebol especificamente é um território muito complexo porque você precisa se você quiser ter tudo né você tem que comprar o clube a arena e o campeonato e aí haja dinheiro né às vezes você tem a arena que é do clube mas aí você não tem o clube acontece de você não ter direito de uso de margem do clube mas você ainda tem o contrato da arena e aí você faz o que? nada porque você não tem o clube você vai falar de que? vai falar do espaço onde vai acontecer o evento o campeonato só que aí você não tem o campeonato porque é Libertadores que tá vendida pra tua concorrente então assim futebol é bem é uma futebol é um ótimo exemplo de pegadinha de você olhar bem o que você tá comprando o que eu tô comprando? você acha que você vai poder fazer é tudo e quando você vai ver você não vai poder fazer nada você vai fazer post no Instagram e é isso aí usando a marquinha e é isso e colocando 5 mil reais pra impulsionar porque é o que sobrou do seu dinheiro do futebol porque o futebol come todo o seu dinheiro gente ó futebol é só pra milionário não adianta gente não tem como sem futebol a não ser que você faça uma mega negociação que era uma mega oportunidade que caiu alguma marca não sei aí sobrou uma assim se não é milionário futebol é tudo milionário é tudo complexo e é isso que a Ju trouxe é um território é um território que você precisa fazer muita conta muita análise muita pesquisa a gente trabalha com futebol há muito tempo continua fazendo muito sentido mas a gente se reinventa todos os anos esse ano eu vou comprar mais arenas esse ano eu vou comprar mais clubes esse ano eu vou pra campeonatos esse ano por exemplo tem uma nova vertente agora que são os streamings dos clubes os streamings dos clubes eles não estão dentro dos contratos dos clubes né você compra a imagem do clube você tá comprando stream mais uma pegadinha tem mais uma pegadinha então cara se eu comprar os campeonatos e o streaming eu tenho um alcance uma conexão maior se eu comprar arena que custa o triplo sei lá tô chutando tem que fazer conta tem que perguntar pro consumidor e assim tem que ficar testando tem um outro um outro investimento que é muito importante a gente tem uma pesquisa contratada pra futebol que ela acontece o ano inteiro que é o Erna de Patrocínio a gente vai lá no consumidor e pergunta oi, você sabe que Brama é Patrocínio Palmeiras? oi, você sabe não com essa pergunta óbvio né com uma série de um questionário de pesquisa mas eu fico perguntando todos os meses pros consumidores o quanto eles sabem que Brama Patrocínio Clube dele porque aí eu vou percebendo se quando eu ativo mais ou ativo menos essa curva aparece ou não e aí putz virei toda a comunicação visual da arena cresceu o Erna de Patrocínio ou não cresceu e aí assim a gente consegue continuar mensurando e reinvestindo melhor cada vez mais esse mesmo dinheiro gente uma aula esse podcast de hoje uma aula sobre marketing de experiência patrocínio minha sugestão escutem esse episódio duas vezes coloquem esse episódio pra ouvir e anotem coisas porque assim vieram lições muito, 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 muito legais aqui ao longo do processo é trabalhar com marketing de experiência é o futuro é o canal é o que conecta as pessoas sim de fato mas uma coisa que eu sempre repito para gerar experiências premium você precisa ter dinheiros premium para gerar experiências pobres você tem que ter dinheiros pobres então assim se você realmente quer gerar boas experiências se coloque no lugar do consumidor e pense na experiência que você gostaria de ter muito comum é o erro clássico de falar não a gente vai ali fazer tal evento a gente vai dar um pendrive de brinde você fala porra quem quer ganhar um pendrive nessa caceta ah mas é o que o dinheiro dá então não faz o evento então pensa num evento menor pensa num patrocínio menor faz uma experiência bacana né Gil eu acho que vale muito pensa qual é o objetivo o que a sua marca precisa fazer nesse evento a sua marca às vezes só precisa estar lá ser consumida ser vista às vezes o brinde é brinde pra quê? sabe às vezes meu Deus é o brinde eu vou dar um exemplo muito bobo Lollapalooza a gente fez uns kits pra influenciadores né de desde roupas acessórios e coisas e tal e a gente fez aí eu vi um casaco vermelho da Adidas queria tenho ele maravilhoso e aí a gente fez várias coisas muito legais colabos com Adidas né coisas muito aspiracionais e a gente fez pro time interno que vendia numa lojinha e tal um aquele chapéuzinho como é que eu sempre esqueço o nome dele Bunkethead é isso é o Bunkethead que é o vulgo cata ovo vulgo cata ovo que eu particularmente não gosto acho esquisitaço na verdade eu sou eu tenho a cabeça grande né então eu fico bem esquisita com aquilo mas enfim é todo mundo a gente o time Ambev usava aquele aquele chapéuzinho do Lola e as pessoas não paravam de pedir não paravam de pedir meu Deus onde tem isso onde dá isso meu Deus o tempo inteiro quando a gente saia que dava uma circulada todo mundo queria e a gente olhou e falou a gente vê tipo tem jaqueta da Adidas rolando sabe exato jaqueta da Adidas a gente podia ter feito chapéu é isso às vezes você acha que é muito dinheiro não é sobre você entender o que efetivamente o teu consumidor quer vai ser um exemplo muito bobo mas o que o teu consumidor quer sabe qual que é o teu objetivo com aquele evento pense 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 diversas vezes e pense principalmente na jornada do consumidor a jornada do consumidor ela é longa ela tem início meio enfim e é cíclica né aonde que você pode ser relevante qual o problema que você vai resolver como que você vai se conectar assim você não vai estar na jornada completa qual que é o teu momento qual que é a tua hora e invista nisso e aí chegamos ao final do episódio com esse conselho qual o seu momento de marca então você não vai estar em todos primeira coisa você não estará em todos caia nessa real você não estará em todos nem que você tenha todo o dinheiro do mundo se você tiver todo o dinheiro do mundo você vai estar em todos vai mas vai estar péssimo você não vai conseguir ativar dinheiro direito você não vai conseguir pensar exatamente porque você só comprou o asset ali com certeza vai fazer ali pra poder uma apresentação bonita de powerpoint falando olha eu tô em todos os pontos contados da jornada mas você não vai ativar bem então foca tem um aprendizado que pra gente fechar que um chefe meu falava que eu amava era uma frase em inglês que era fewer, bigger and better faz menos coisas coisas maiores e coisas melhores então assim ao invés de fazer 50 mil eventinhos faz um grande evento legal ao invés de fazer 50 mil brindes faz um chapeuzinho bucket heads lá e entrega pra todo mundo e resolvido vai otimizando e vai tomando essas decisões é fácil fazer isso? não mas é pra isso que a gente tudo é pago e é contratado tá bom? e aí a gente termina o episódio com um momento de abac aquele momento que a Gil se apresenta que fala suas redes sociais seus projetos vem aí e a gente encerra Gil, com você bom, primeiro eu queria agradecer o convite foi um prazer estar aqui eu sou a Giliana Tosi com G TOSI em todas as redes sociais Facebook, Instagram LinkedIn Twitter super criativa esse é o meu é o meu nickname pra quem é mais antigo e enfim vem aí muita coisa vem aí muita coisa muita coisa assim o mercado de eventos principalmente está aquecidíssimo eu acho que essa euforia pós pandemia vai durar o ano inteiro então tem bastante coisa mas assim contada a última a gente acabou de ganhar a licitação de Oktoberfest Blumenau então vamos com o Spaten essa marca vai ser talvez um dos meus maiores desafios de carreira começando agora e terminando ali no dia no final de outubro então quem quiser acompanhar um pouquinho dessa história eu já comecei a contar no LinkedIn enfim no meu Instagram eu conto mais em ritmo de fofoca menos sério mas mas estamos aí também título de curiosidade a Oktoberfest Blumenau é a segunda maior do mundo tá só perde pra Oktoberfest de Munique e Spaten já é a patrocinadora a cerveja oficial de Munique então trazer essa história pro Brasil vai ser bem bem interessante um super desafio então acompanhem muito bom eu que agradeço a sua participação Gil bom se você gostou desse episódio que eu tenho certeza que você gostou você vai dar aquelas velhas 5 estrelinhas na plataforma de streaming preferida que você está ouvindo vai enviar para os seus amigos nesse exato momento para que eles escutem aprendam também essa aula de marketing de experiência e patrocínios e ativações e eventos e a gente se vê no próximo Branding Tudo Podcast beleza? valeu gente um abração e até mais e esse foi mais um episódio do Branding Tudo o seu podcast de branding não esqueça de me seguir nas redes sociais arroba galileanogueira para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding não esqueça de me seguir